Oi gente, hoje é quarta-feira, vamos no mercado fazer a compra do mês, então vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Gente, já chegou a época dos panetones, olha quanta opção. Vamos pegar um saco de arroz que em casa já tem, pegamos o arroz pileco, feijão tem, vai pegar mais um, né? Gente, alimento assim está limitado, 12 unidades por cliente. Leite tem bastante em casa, vou pegar só o meu desmatado. Esse aqui da Parmalact tá R$4,69. Olha aí, gente, as coisinhas de Natal chegando, vamos lá pegar o petisquinho da Babi. Dela tem que ser adulto, né? Peguei essa vasilhinha aqui, olha que linda, amei. A Isa também escolheu um livrinho aqui, ó, Animais da Bíblia pra pintar. Esse temperinho aqui eu vou levar. Levar muito tempero não, gente, porque em casa tem alguns meus segredos. Esse aí é com cebola e alho. Esse tradicional. Baratinho. Vou levar essa daqui, gente. Essa, aquele preço mesmo. É... Olha, tá muito baratinho. Levar pra experimentar, né? Não sei como vai ser. Vou levar uma latinha só, nem uso muito essas coisas aqui, não. Esse dueto de milho com ervilha tá R$3,15. Aqui é sardinha da coqueiro, R$4,59. Que boa essa. Macarrão. Vou levar um espaguete. Vou levar só um. Esse aqui é de 500 gramas, ó. Vou levar um largo. Troquei, gente. Vou levar esse daqui, ó. Que já é de 1 quilo. Tá R$8,00 e pouquinho. Queijo... Acho que vou levar desse daqui. Tá mais baratinho só pra colocar no macarrão. Ele não é tão gostoso, mas também não é ruim. Eu gosto. Já comprei dele, não é tão ruim, não. Porque esse daqui tá R$6,00 e pouquinho. Vou levar duas caixinhas desse aqui. Porque lá em casa tem uma ainda. Tá R$4,89, de 280 gramas. Vamos pegar miojo agora. A Floriane tá R$1,39. Ah, levar esse pra provar, né? E experimentar. Três corações. Vou levar um cereal. Acho que esse daqui, ó. Tá R$10,49. Vou pegar umas torcidinhas aqui, gente. Ó, de calabresa. O que mais que tem? Bacon. Cebola já não vai gostar mesmo, né? Cadê? Churrasco. Tchau. 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 Chegamos aqui na parte da padaria Que tem muita coisa boa Vamos ver o que tem aqui, gente Olha, tô apaixonada por bolos Olha quanta coisa boa Pudim Bolo no pote Qual que é bolo no pote? Será que é esse aqui? Não, isso que é bolo é A Isa vai querer um brigadeirão Aqui na padaria Peguei um brigadeirão que a Isa vai comer Gente, vou levar uma polpa de morango Pra mim fazer o iogurte E de, deixa eu ver Acerola Açaí Frutas vermelhas Leva dois Olha o tamanho Você tá comendo? Você tá comendo? Brigadeiro Vamos na parte da feirinha Tô pegando umas coisinhas aqui Já terminamos a compra Só pegar refri aqui pra gente ir lá no caixa Vou levar esse daqui, gente Pepsi Black Deixa eu ver se é mesmo É? É, sem caloria Lá em casa, gente Cada um tem seu guaraná Eita, três C Ó, o meu é esse Seu é três? É, esse aqui é o meu E o meu? Não, só é um Já organizei as compras aqui na mesa Vou começar por aqui Gente, peguei um Nescau Desse daqui, ó De bolinha branca e preta Muito gostoso Aí salgadinho Desse daqui Dessa marca pegamos de cebola e salsa Da cro de cebola Presunto E esse pão de hambúrguer Aí aqui tem esse Salgadinho da Cheetos De requeijão Outro de cebola e salsa E esse daqui de requeijão Dois pacotinhos de bisnaguinha Um pão da Visconti Integral Eu gosto muito desse pão Ele é um pão bem macio Aí torcida Peguei de pimenta Bacon Churrasco Calabresa A batata da Isabelle, né Ó, que não falta Aqui tem uma caixinha de bis De chocolate Ó, bala Aí pegamos essa bolachinha aqui De chocolate Limão E de morango Aí bolacha recheada Peguei essa Oreo Tortinha de chocolate branco E chocolate avelã E essa daqui da Marilane De chocolate Frigerante Frigerante Um suquita Pepsi Esse daqui é a zero, né Outra Pepsi aqui E uma suquita de limão E uma suquita de limão Peguei essas uva passas Leite fermentado Leite fermentado aqui, ó Com sabor de morango Aí vindo pra cá Tem esse suquinho aqui Del Valle Muito gostoso, ó Peguei um de morango Maçã E uva Iorgute Balagem Tamanho família Bem grandão, ó De salada de frutas Que tem quatro Leite fermentado Esse iorgute natural Que eu uso pra fazer o iorgute, né Aí tem duas polpa Uma de fruta vermelha Outra morango E essa bandeja de iorgute Aí, gente, aqui tem um cappuccino Um requeijão Um creme de leite Alho Ó E aqui um dueto Vindo pra cá tem um ketchup Essa maionese Que eu mostrei pra vocês lá Tá muito barata Peguei pra experimentar Vamos ver se é boa Aí um doce de leite Duas caixinhas de extrato de tomate Aqui tem vários miojos, ó De galinha De carne Enfim Aí café Eu peguei esse aqui, ó Nunca tomei desse café Pra experimentar Pra ver se é bom Três corações O tradicional Farofa Essa daqui é tradicional também Aí vindo pra cá Tem um saquinho de sal Um de feijão E um saco de arroz Macarrão Espaguete De um quilo Eu acho que aqui na mesa Eu mostrei tudo Daí também pegamos Essa pizza aqui De frango E aqui, gente, ó Guardanapos de papel Desinfetante da IP Outra aqui também, ó Floral esse Um detergente Água sanitária É... Como que é o nome, gente? Um amaciante Quatro sabonete Uma pasta de dente Dois petiscos, ó De carne E de frango Absorvente Sabão Pegamos pilha também Essa pedra sanitária Peguei essa tapu air Que eu achei ela muito linda Já dá pra fazer marmitinha Olha só Bem baixinha Achei muito linda E aqui tem saco para lixo Aqui em cima do fogão Coloquei alguns frios Então tem salchicha Perdigão Ela deu R$8,90 Peguei massa Pra pastel Mortandela Esse patê De presunto Queijo Mussarela E aqui tem o Apresuntado Tem quatro sardinhas Da coqueiro Uma ricota Fresca Light Essa daqui foi Bem baratinha, ó R$10,64 Tem dois Seis Hamburgui Dois Quatro Empanado Peguei essas tirinhas aqui De frango da Aurora É tipo empanadinho também Essas coisas aqui, gente O empanado ajuda muito Na hora que você não tirou a mistura Tá com pressa, sabe Que é uma coisa mais rápida Então Aí aqui eu peguei uma calabresa E tem aqui goiabada Vou mostrar pra vocês os frangos Que lá Vocês sabem que a gente só compra frango lá Tipo assim Não que eu não compro aqui É porque lá tem bastante opção, sabe Tem todo tipo de coisa assim De frango E os preços de lá são bons Aí aqui eu compro o cestão, né Então aqui tem Filé sassame Que eu vou cozinhar E deixar tudo desfiadinho Pra quando eu for usar Precisar Já tem pronto Também peguei Coxinha da asa Gente, frango na airfryer É muito bom Aí aqui tem o meio da asa Que é o que eu mais gosto Daí tem dois saquinhos de coxa Sobrecoxa E esse aqui Deixa eu ver Acho que é um peito É um peito de frango Vou colocando aqui Mostrando pra vocês, tá Daí eu peguei um saquinho, ó De maçã Banana Bem pouquinho Porque elas estavam bem finhas Também peguei Couve Também peguei, gente Ó, um melão Um repolho Alho Aqui tem, ó Dois tomates Essa fruta Que eu sempre esqueço O nome dela, ó Eu não sei se é Ah, eu não sei, gente O nome dela Sempre some da minha cabeça E junto ali com as Verduras Ficou escondido aqui, ó O suco Ficou perdido aqui Ó Peguei da Trinque Tang Frisco Acho que é assim que se diz Eu peguei de Guaraná Abacaxi com hortelã Limão Abacaxi Outro de limão Maracujá Gente Essas Foram as compras Eu vou mostrar pra vocês A notinha Com o valor que deu Olha Aqui está A notinha Vou pegar aqui Então Deu 131 Itens O valor foi 757 Tá Esse foi o valor Ó Teve 12 reais E 23 De desconto É Ó N Только É É Merدة Ó É Ó Não Eu ó エ Ó Ó É Ó Ó Ó Ó Ó É Ó Ó É Ó É Obrigado.